Aubara Mataram o polícia lá atrás dos trilhos? Matou Ah, então beleza Tava chegando ele aqui já Aubara amassou ele, mano Mano, o Dedé Arrumei teu carro, tá comigo, tá fosa Não me mata Fudeu Ele quer morrer, viado Dá cara no sol, mona Dá cara no sol, mona Tem mais cara aqui no final do trilho Falei Diretão? Quê? Passou diretão? Passei diretão, mas o cara tá no trilho, malandro Depois o avalanche, tá ligado? Perto da loja Aham, ele mesmo, eu tô falando Era só ouvir um Puta merda Ai